Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos na 44ª edição do quadro coleções, olha só que top hein Rapaziada, e hoje o nosso vídeo é com o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro Muito bacana, ele tá mostrando uma bela coleção deles, deles só, de Ferrari Pus até um bonezinho aqui da Ferrari pra combinar com o vídeo do Carlos Maurício Abração Carlos Maurício, obrigado por tudo, agradeço muito ao Eric também, os participantes fiéis desse quadro E eu guardo vocês galera, guardo vocês aí pra vocês estarem mostrando a sua miniatura Pra tá participando aqui do quadro coleções, é muito fácil, muito simples Grava com o celular deitado, no lugar iluminado, fala um pouquinho mais alto E mande, isso tá na descrição abaixo aí do link, tá? Nosso Instagram, Facebook, tá só pra mandar pra um desses daí Contatos, né? E a gente vai tá postando o seu vídeo aqui, pode ficar tranquilo que a parte de edição sou eu que faço E a gente posta o seu vídeo aí, a sua coleção, conte a sua história E de carros também, tá? Não é só coleção não Já tivemos o carro até, ó que coincidência, do Carlos Maurício mostrando e do Eric também mostrando o carro dele Então, ah, eu não quero mostrar a minha coleção, é que tem uma história do meu carro aqui Meu, conta a história aí, manda pra nós A gente vai tá passando aqui no canal Tá bom galera, fica com Deus, espero que vocês curtam esse vídeo e até o próximo Tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo Bom dia galera Sou o Carlos Maurício, de Campos de Goitacazes Sou novamente agora aqui, pra representar agora aqui a minha coleção da Ferrari Começando aqui a minha coleção da Ferrari Tô a apresentar aqui agora a Ferrari La Ferrari La Ferrari Coupé, a La Ferrari Essa é do ano 2014 É a vermelha 2014 Abre Ela abre o motor Olha lá, o motor Linda, né? Essa é do ano 2014, a Ferrari La Ferrari Aí Tem também a La Ferrari Aperta Tá bem Convencível Linda, linda, linda Essa é azul Configuração única Pinça amarela Tá aí Linda Muito bonita mesmo a Ferrari La Ferrari convencível Essa é a galera É a única Peça azul De Ferrari que eu tenho Que é difícil achar Cor azul Você acha mais amarelo, vermelho Mais vermelho, né? Essa aqui é 458 Itália Linda também Motor Apro, tá? A portinha do Motor Apro também É que não tá aberto, mas abre Já fiz filmagem também nesse canal Tá lá Olha o motorzinho dela Valeu? Essa aqui é 488 GTB 488 Ferrada também Quase parecida com o 458 Porque ela, olha só, a frente Muda a frente, ó Tá vendo a frente? Ó Muda a frente E ela tem a entrada de ar logo aqui, ó Logo no começo da porta E já o 458 É lá atrás Tá vendo? Muito lindo também o 488, ó Linda, linda, linda Motorzinho também Aparente Abre também a tampa do motor Muda a traseira também Aí vem aqui a F40 Também já foi filmado no canal Por dentro Lindo a F40 Também E tem aqui agora É o F12 Ferrari F12 Perfeita, perfeita Tá aí, galera E a coleção da Ferrari Por dentro Que espetáculo por dentro Os carrinhos perfeitinhos, né Você olha assim E pensa que é de verdade Mas é uma Combinação Muito perfeita Muito chegada real mesmo Pinça vermelha Só F12 é lindo também F12 Dando descarga Dois lados Duas saídinhas Aí dá quatro saídinhas Muito bonito Tá aí No canal de Leandro Minds.car Confere lá, galera Agradecer a Leandro Essa oportunidade também Que a gente mostra Nossa miniatura E também Falar também Quero dar um parabéns A Eric A miniatura de Eric Também é apresentada Bem no Minds.car Eu toda essa miniatura Que ele apresenta Eu acompanho Muito bacana Muito bonito mesmo Eric É muito bonito Sua miniatura Parabéns pra você Eric Continua assim, irmão Suas miniaturas Suas coleções também São muito lindas Eu curto muito E agradecer a Leandro Minds.car Falou, Leandro Um abraço pra você, Leandro Que você dá Essa oportunidade Pra mim E pra Eric E pra outras pessoas Também de inscrito Pra mostrar Nossas coleções De carrinho Em metal Falou? Um abraço Fica com Deus Abraço pra todos Confere lá No Minds.car Abraço Valeu Fica com Deus Tchau Tchau